Olá pessoal, tudo bem? Professor Honório aqui, mais uma vez gravando para vocês um pequeno vídeo, uma pequena uninha e hoje pessoal vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer a substituição, a troca do HD no DVR, tá bom? Então isso aqui é um DVR, tá? Já desconectei tudo aqui, primeira coisa que você tem que fazer é desconectar a energia, desligar a energia, né? Ou seja, desliga a fonte, se você tiver acesso ao DVR, você vai lá, clica no mouse, faz o procedimento correto, tá bom? E tira a fonte, tira os conectores da câmera, né? Das câmeras, tira aí o HDMI ou o VGA, porque ele já está ligado no monitor, né? Então desconecta todo o DVR, tá bom? Desconecta aí todo o cabeamento que tem no DVR. Depois disso vocês vão ver que é facinho, pessoal. Tira os parafusos, tá? Vou tirar aqui, vou tirar aqui o parafuso. Normalmente são quatro parafusos, tá bom? Vocês vão ver que é fácil, tá? Não tem segredo. Tira aí os parafusos, não esqueça de se inscrever no canal, tá, pessoal? Deixa seu like aí. E aqui no canal tem vários vídeos aí pra vocês aprenderem a instalar, a lembrar como instala também, tem gente que está uma vez só e esquece, né? Então tem vários vídeos aí no canal, tá bom? Vários tipos de vídeo. Olha só, pessoal. Tirei os dois parafusos daqui, um de cada lateral. Esse DVR aqui é o último modelo que saiu da Intelbras, mas o outro DVR é um parafuso aqui, outro aqui e outro aqui, tá bom? De dois laterais. Então esse aqui é um só. Um lateral. Em cada lateral, né? Então tirei aqui e abri já o DVR. Vocês viram aí? Não tem muito segredo, tá bom? Tô fazendo um vídeo pra vocês bem rapidinho. Aqui, ó. Soltou o parafuso embaixo. Soltou o outro. Vocês podem ver que aqui tem um espaço aqui, ó. Você vai arrastar o HD, tá bom? Esse parafuso aí vai ter que tirar do HD, tá? Tirou aqui, ó. Tirou esses dois parafusos. Esses dois aqui você não precisa tirar. É só você soltar ele um pouquinho. Porque aqui você vai arrastar ele, tá? Aqui tem o cabeamento. Você tira o cabeamento, tá? Conecta aí. Ó. Sortei o HD. Tira o conector do HD. Pronto. Tirei aí o HD, tá bom? Aí pra você colocar o HD de volta. Cuidado com os conectores. Você vai deixar dois parafusos assim, ó. Só você ver aqui se é compatível com esse aqui que eu estou falando. Por que eu tô falando se é compatível? Porque esses dois tem um furo aqui, ó. Maior aqui. Pra encaixar e empurrar o HD, tá bom? Tem outros que já é direto. E tem outros que são os quatro dessa forma aqui, tá bom? Então, não tem muito segredo, pessoal. Pegou o HD. Colocou os dois parafusos na ponta aqui. Só você ver aí a compatibilidade do que eu estou falando com a modelinha que você tem aí. Pra trocar o HD. Coloca aí o conector. Ó como é fácil, pessoal. Facinho, facinho, facinho. Coloquei de volta. Encaixei. Como eu falei, os dois parafusos vão encaixar. Coloca aí direitinho aqui, ó. Dá uma só uma encostada no parafuso. Pega esses dois aqui. Que você tirou. Coloca ele de volta. Coloca ele de volta. Não tem muito segredo, pessoal. Isso é a troca do HD, hein? Apertou. 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 Faça muita força não. Você não se estoura aí, tá? Encaixou direitinho aqui. Sem segredo. Beleza. Coloquei a tampa do DVR de volta. Encaixei aqui. Faço isso. E agora eu vou fechar. Vou fechar o DVR, tá bom? Não tem segredo, tá bom? Tô fechando aí o DVR agora, tá? Lembrando aí que DVR significa digital video record, tá? DVR significa digital video record, tá? Tô colocando aqui os parafusos agora nas laterais. Como falei antes para vocês. Esse modelinho aqui é um parafuso em cada lateral. Tá? Não tem muito segredo. Não esqueça aí de deixar o like. Tá bom? E nesse canal vocês vão encontrar vários tipos de vídeo, pessoal. Vários tipos de vídeo. Como instalação completa. Eu fiz um vídeo aqui. Instalação completa para vocês, tá? Vocês podem ver que tá meio bagunçado aqui ainda. Porque eu fiz uma instalação completa aí do CFTV para vocês, tá? Utilizando quatro câmeras. A fonte. Ligando os conectores. Ligando tudo, tá bom? Então aqui tá a troca do HD. Tá bom? E depois é só conectar aí. Conectar a fonte, né? Ter que dar desligada da tomada. Né? Conecta a fonte. Aí conecta aí também os conectores das câmeras. HDMI, tá bom? Se você estiver utilizando ou o VGA, tá? E o mouse aí para você utilizar no USB aqui, tá? Não tem muito segredo. Beleza? Então antes de você fazer esse procedimento. Deixa desligado aí da energia. Desconecta todos. Tá o cabeamento aqui atrás. E faça isso que eu fiz agora para vocês aí. Beleza? Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau.